Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Acabei de chegar da rua agora, tá um calor, mas ao mesmo tempo tá fechado o tempo, ontem choveu bastante aqui em Belmonte, então não tá dando pra sair muito. Mas eu precisava de umas coisinhas aqui em casa que faltava, se bem que a gente vai no supermercado precisando de uma coisa, acaba comprando um monte que não precisava, né? Então eu fiz uma comprinha e vou mostrar pra vocês agora o que eu comprei e os preços, tá legal? Então vamos lá ver a minha comprinha da semana. Bom, a compra toda ficou em R$17,79, então vou mostrar pra vocês aqui o que que foi e o valor de cada um, tá? Então vamos começar, farinha de trigo, paguei R$0,44, um quilo de farinha de trigo. Depois batata miúda que eu comprei, essa aqui eu já tinha, acabei comprando aqui mais um pouco de batata miúda, que eu quero fazer umas duas receitas que vai batata, então eu comprei mais batata que tava precisando. Então a batata ficou em R$0,92, quase um quilo de batata, ó, foi quase um quilo de batata. Depois, nós comprei três cenouras também, que também quero fazer uma receita aqui na, que vai abóbora e cenoura, que é um caldo de abóbora que eu vi na internet e quero fazer. A cenoura eu paguei R$0,32, três cenouras, depois eu comprei o iogurte natural, que na verdade eu queria sem lactose, mas eu não encontrei. Falei, vai esse mesmo aqui, pra fazer também essa receita do creme de abóbora, que vai um pouquinho também de iogurte. Então o iogurte eu paguei R$0,91, quatro potinhos de iogurte, depois cebola, que também tava precisando aqui, três cebolas, deu, 400 gramas de cebola, deu R$0,38. Depois, coquetel? Depois, esse coquetel aqui não tô sabendo o que que é, vou ver depois. Bom, abóbora foi R$1,97, um pedaço, e depois a outra R$1,6, cada pedaço de abóbora, foram dois pedaços de abóbora, então. Depois, delícia de bacalhau, que eu não tava com preguiça de fazer comida hoje, falei, vou levar alguma coisa pronta só pra esquentar no micro-ondas. Então, esse prato de bacalhau aqui, R$3,49, e também uma lasanha bolonhesa aqui, ó, R$1,91, super barato, gente. Trouxe também uma lasanha bolonhesa, também pra outro dia que eu esteja com fome, não tô com muita vontade de cozinhar. Pera rocha, eu paguei R$1,20, não, foi R$0,69, a pera rocha, foram duas perinhas também pra fazer uma receita que vai pera. Depois, cacetinhos, que são os pães, eu paguei R$1,20, os cacetinhos. E também aqui, essas gotas de cranberry, aqui, ó, que eu gosto, não é cranberry, é cranberry desidratado, que também tem bastante antioxidante, eu gosto bastante. Paguei R$1,90, e agora descobri o que que esse coquetel aqui, ó, são esses torresminhos que eu gosto de comer aqui à tarde. Às vezes eu gosto de dar uma comidinha aqui num torresminho só pra fazer um croque-croque na boca. Então, o coquetelzinho eu paguei R$2,61, é R$1,30 cada um, tá? Então, essa foi a comprinha de hoje, paguei, ficou R$17,79, achei que fosse dar mais, acabou dando menos aí do que eu pensava, achei um bom preço. Bom, deixa aí nos comentários o que que vocês acharam, tá, da comprinha da semana aqui. Na verdade, eu já tinha feito outras compras, acabei não filmando pra vocês. Aí, gente, eu fui também lá na loja China, que eu queria comprar um martelinho aqui pra carne, que às vezes eu quero fazer uma carne, tem que dar uma maciada nela. Eu comprei esse martelinho aqui, R$2,50, o martelinho pra carne também. Comprei um pente pra pintar o cabelo também, às vezes pra fazer a escova que o meu quebrou, também comprei um pente R$0,75. E comprei uma base, que eu tô com umas olheiras aqui no meu olho, não sei o que que é que tá acontecendo com o meu olho, que anda com olheira. Mas não tinha o corretivo, eu queria, na verdade, um corretivo, só ia comprar um baby cream depois pra passar no rosto. Não tinha, acabei comprando essa base aqui, só pra dar uma disfarçada na olheira, paguei R$2,00, é uma base mate aqui, vamos ver se vai ficar boa. A compra toda no chinês ficou em R$5,25 essas três coisinhas aqui, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí então do vídeo de hoje, vai ser mais vídeos assim de comprinhas, de bate-papo, porque tá previsão de chuva aí pra semana toda, então provavelmente não vai dar pra sair tanto. Vou ver se eu bolo algumas coisinhas aí como custo de vida, quanto eu tenho pago das coisas aqui durante esses meses aqui que eu tenho ficado enclausurada aqui, né? Aí vou ver se eu faço esses vídeos pra vocês, porque pra sair tá meio complicado. Bom, eu deixo um grande abraço aqui de Belmonte, espero vocês em mais vídeos aqui no canal. Tchau, gente!